Música És um bairro cuja história tem valor profundo Bairro ditoso de Dom Pedro II Estimulam tua fibra extraordinária Os grandes feitos do saudoso Cantuária Quando vais a Zona Sul jogar com um clube bem forte Tens a torcida da Zona Norte Lá Martini Babo que fez além do hino dos quatro grandes O hino também do São Cristóvão Que é esse que estava cantando aqui muito bonito Agora que fizemos, tocamos o hino lindíssimo Hora de falar de hino ridículo de novo Por que não? Temos um hino horroroso novamente de Goiás É o hino do craque Aliás o time já tem nome de droga né Então o hino é mais ou menos assim Olha que beleza Lá, 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 lá O pessoal perdeu a linha né cara Lá, 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 lá É rapaz, o pé que invoca o herado né Eu te amo É muito legal né gente É uma coisa incrível E agora para fechar o programa é claro Vamos fazer o hino do 15 minutos Por que não? Vamos rapaz Todo mundo merece um hino Por que o 15 minutos não merece um hino? Mande o seu hino bizarro para a gente No marcelo.adlinha.com.br Quem sabe a gente faz o segundo programa de hino Tá merecendo hein 15 minutos, vamos lá 15 minutos, vitória é tradição Tocamos iron e fazemos imitação Você menina que é obsoleta Vem com a gente, vem montar nessa lambreta Muitas vitórias já dá pra acostumar Essa é a dupla lá do bairro do Maitá 15 minutos, vitória e emoção No Maitá já é improvisação Quiago mascarado já é um baluarte Essa é a sua arte Menina bonita que manda um e-mail A nessa foto dos seus 15 minutos 15 minutos, vitória e tradição